Quando Deus escolhe alguém, quando Deus tem chamado na vida de alguém, Ele simplesmente fala, como falou com Paulo, foi na minha vida. Desde então, muitos tem me criticado, muitos não tem aceitado tua transformação em mim. Mas Jesus, contigo eu tenho aprendido, por eles eu tenho orado, muitos não tem acreditado na chamada que tu tens pra mim. Mas eu fui chamada por ti, fui escolhida por ti e não vou me conter. Eu fui escolhida desde o vento e da minha mãe e não vou me calar. Eu te adorarei, eu te adorarei, te adorarei. Eu cantarei, louvarei e não me importarei com o que falam de mim. Eu cantarei, louvarei e não me importarei. Adeus, eu vou cantar, eu vou louvar. E só o seu nome eu vou exaltar. A esse Deus, eu cantarei, eu louvarei. A minha vida, a minha vida, a minha vida toda. Eu cantarei, eu louvarei, eu não me importarei. Com o que falam de mim, eu cantarei, louvarei e não me importarei. Adeus, eu vou cantar, eu vou louvar. E só o seu nome eu vou exaltar. A esse Deus, eu cantarei, eu louvarei. A minha vida, a minha vida, a minha vida toda. Eu cantarei, eu louvarei. Eu não me importarei, eu não me importarei com o que falam de mim. Eu, eu cantarei, aleluia e não me importarei. Eu, eu cantarei, louvarei. Eu não me importarei, eu não me importarei. Com o que falam de mim. Eu cantarei, louvarei e não me importarei. Eu, eu cantarei. Quando Deus escolhe alguém. Que o amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. O amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Eu, eu cantarei. Em sua palavra, meditarei. E seguirei teus caminhos. Jesus. Seguirei teus caminhos. Jesus. Em sua palavra, meditarei. E seguirei teus caminhos. Jesus. Jesus. Seguirei teus caminhos. Sempre